7h49 agora, sem habilitação e bêbado. Um homem é preso ao tentar fugir da PM e depois caiu de uma moto. Roda! Madrugada, bairro Pinheirinho, região sul de Curitiba. Um motociclista de 30 anos nesta moto. Tentou fugir de policiais militares, acessou uma rua sem saída. E aqui neste ponto onde nós estamos, na rua Humberto Zanato, o motociclista bateu contra esta pedra, que é um meio fio colocado por moradores, justamente para evitar acidentes, que já foram frequentes neste local. O homem que pilotava a moto sofreu ferimentos leves e foi atendido por socorristas do Corpo de Bombeiros. Aos policiais militares, disse que fugia porque não tem carteira de habilitação. O indivíduo ignorou sinais de abordagem da vetora policial, né? Veio a empreender fuga por vários semáforos, vários cruzamentos, né? Em alta velocidade. E acabou entrando na rua sem saída aqui e veio a cair após colidir com o meio fio. O detido ainda estava embriagado. Tinha cenário de embriaguez, né? Foi oferecido o etilômetro para o indivíduo. Ele realizou o teste e veio a constatar 0,41. Então constatou crime de embriaguez ao volante. Tinha cenário de embriaguez ao volante.